Em 1989, com o fechamento do manicômio Anchieta, a saúde mental do Brasil dava um primeiro passo no sentido de desinstitucionalizar a loucura. O lugar do louco passa a ser na sociedade, com os direitos e deveres inerentes ao cidadão, ou melhor, ao ser humano. Em 2014, isso vai fazer 25 anos, e até hoje muitos dos preconceitos que cercavam o ousado fato de reintegrar pessoas à sociedade, porque no fundo é isso o que o fechamento dos manicômios significa, ainda estão presentes no senso comum. Ainda se confunde desinternar com abandonar, e o que aconteceu foi o contrário. Reintegrado ao mundo, aquele que tem algum sofrimento mental está trocando uma espécie de prisão por uma rede de serviços, que quando instalados, são capazes de atendê-lo e a sua família em momentos diferentes, para necessidades diferentes. Para quem acha que fechar as vagas manicomiais significa entregar os internos à mendicância, ou devolvê-los para as famílias sem nenhuma assistência, é interessante saber como pode ser composta essa rede. A ideia é que a pessoa entre para o sistema público de saúde pela mesma porta em que todos passam, as unidades básicas de saúde. É na UBS que o caso será encaminhado. O destino mais provável é o CAPS. O CAPS está pronto para atendê-lo tanto em situações extremas, quanto para tocar o seu dia a dia. Hoje, ainda de maneira incipiente, está em implantação o modelo CAPS-3, com atendimento 24 horas. O que geralmente acaba acontecendo é que o CAPS se transforma em um segundo lar, não apenas para quem precisa do atendimento, mas para a sua família. Mas e quando o usuário não tem nenhum laço familiar nem comunitário? Nem o primeiro lar? Como tirar do regime manicomial alguém que não tem onde viver? A solução pode estar nas residências terapêuticas. Uma casa onde ex-internos ou novos usuários do sistema passam a viver auxiliados por especialistas. Mas viver em liberdade. Liberdade de sair às ruas, de cuidar das próprias coisas, de viver em sociedade. Além da atenção que terão em casa, eles ainda contam com o serviço dos CAPS e das UBSs. Outro preconceito gerado por falta de informações certas é que com o fim dos manicômios, em casos de urgência, nos chamados surtos, não haveriam leitos para os doentes. A verdade é que o sistema prevê que não apenas os CAPS tenham vagas ambulatoriais, como que os hospitais públicos tenham vagas para internação. Isso aqui é uma enfermaria de hospital geral, né? Então a gente abriu esse lugar faz um ano. E faz toda a diferença porque o conceito é para ser uma enfermaria de saúde mental em hospital geral integrada à rede de saúde mental. Internação é necessária? Sim. Agora, é necessária para um período intensivo de cuidado e também de uma articulação do cuidado numa rede diversificada. Mauá, município com mais de 400 mil habitantes na região metropolitana de São Paulo. Aqui, desde o início de 2013, o sistema público de saúde mental está passando por transformações. Essa rede começa a ser tecida. Algo difícil, complicado, com resultados que muitas vezes demoram a aparecer. Mas que requer, antes de tudo, vontade política de quitar uma dívida do poder público e da sociedade com os cidadãos com transtornos psíquicos e suas famílias. O primeiro movimento importante foi toda a conversa com o prefeito, com os outros secretários que têm interface com essa rede. Enfim, no nosso caso, isso foi uma coisa boa, porque o nosso prefeito tem muita clareza da direção que deve ter essa rede e nos deu muita tranquilidade nessa perspectiva de poder, de fato, reconstruir uma rede que tivesse esse compromisso com o princípio de tratar em liberdade, de tratar a partir da criação de vínculos, de cuidar do sujeito na sua singularidade e de fazer isso em rede, envolvendo as famílias, envolvendo a comunidade. Substitutiva a quê? E eu acho que aí tem uma questão do que a gente está pensando em substituir, uma alternativa a um cuidado que é, uma atenção que é centrada no modelo asilar, que é aquele lugar que você exclui, você retira as pessoas do convívio com a sociedade para depositar, para esconder em algum lugar, em um asilo, no manicômio, em um lugar que esteja fora daquele lugar onde as pessoas vivem, fora da sociedade. Aqui pertinho, os CAPES são na região central, isso é um ponto legal, tudo que facilita o acesso da população. Diariamente, no regime intensivo, ele atende entre 30 e 50 pessoas. Bem-vindos, vamos lá! Vamos aí! Isso aqui é a Cris, a gerente do CAPES adulto agora. A gente recebe muita gente ainda à procura unicamente de medicação. E aí, então, chega pedindo receita ou pedindo consulta psiquiátrica. Então, a gente tenta fazer esse primeiro momento do acolhimento, que aí é para realmente ver qual é a demanda, tentar ampliar um pouco esse pedido, entender que tem outras coisas além da medicação que podem ser interessantes e indicadas para essa situação. Feito isso, a gente discute na equipe, pensa e estabelece um projeto terapêutico. Nós chegamos a sinuca, dominó, baralho, oficina de vegetaria, oficina de aula de escola, só. Você tem que muitas vezes, e em Mauá isso é verdade, mudar fisicamente a rede. Então, os CAPES que nós tínhamos aqui, que eram como ambulatórios, não eram CAPES, para virar CAPES, virar 24 horas, estamos tendo que procurar outros espaços físicos para isso. Há serviços novos, residências, repúblicas, tem que procurar também espaço físico na cidade. Então, assim, para pensar, as UBSs atendendo saúde mental, você tem que também repensar. Então, tem também um desafio que parece menos importante, mas acaba sendo importante, porque ele te dá materialidade para o cuidado, que é você refazer a ambiência, refazer os espaços físicos de cuidado também na cidade. Esse é, na verdade, o carro do consultório de rua. O trabalho do consultório de rua é, basicamente, fazer abordagem com a população que está em situação de rua, em sofrimento psíquico, particularmente os usuários de álcool e outras drogas. Então, a gente trabalha na perspectiva da redução de danos. Oferecendo serviços da saúde e a possibilidade dessa população ser inserida na rede de saúde do município. Que isso, eu vou no lugar de louco? Não vou. Não vou. E falavam que eu não ia, não vinha, né? Não vinha. Não, não. Vamos lá, vai ser bom para a senhora. A senhora vai tomar um banho. Não, não vou. Deixa eu aqui. Música Foi uma surpresa quando a dona Nilza quis ir acompanhada, né, para o CAPES, para ter atenção. Nunca ninguém agrediu a gente. Fomos sempre bem recebidos nesse local aqui. Nunca teve problema. Com a gente não tem problema. Como que eu conseguia ficar ali? Olha, eu ficava ali, às vezes, sozinha e eles, cada um, para lá, para lá. Se a pessoa perguntava, se a pessoa tem alguma coisa, a tia. E no frio, então, nessa época do ano, o terror, né? E eu não saía de mim. E aqui, para mim, é um lado que eu não conhecia, porque para mim era tudo, né, sei lá, doido, tomar remédio. Não, aqui é uma coisa que a gente entende o que é viver. É importante reforçar uma coisa que, às vezes, o município que está precisando fazer essa mudança, acha que é muito mais caro para o município fazer a rede acontecer da forma como está na política. E não é verdade. Por exemplo, o recurso que o Ministério passa mais para o município que transforma um CAPES 2 num CAPES 24 horas é suficiente para poder pagar a equipe noturna que vai estar trabalhando naquele CAPES. Então, hoje, nós temos um financiamento federal que apoia muito a construção dessa rede para os municípios que querem fazê-la nessa perspectiva, né? O que se coloca quando substitutivo é algo que seja centrado na vida da pessoa, então, centrado no sujeito, um cuidado que é em liberdade, né? Reconhecendo que esse sujeito é autônomo e, portanto, tem direito, acima de tudo, de ser cuidado, de expressar o que quer e não como uma figura que é um cidadão, um sub-cidadão. No próximo episódio de Diversidade, você vai conhecer um pouco da história e os desdobramentos da reforma psiquiátrica contadas por alguns dos protagonistas dessa luta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Diversidade e Legendas por Quintena Coelho